Um Lugar ao Sol. Últimas semanas, Bárbara tem a chance de realizar o desejo de ser mãe, adotando uma criança. Ela tem três meses, é uma menina e o nome dela é Ludmilla. E Rebeca descobre que Felipe vai morar fora do país. Eu vou tentar falar com ele. Não, não vai. Pra que você vai falar com ele a essa altura? Você vai ser verdadeira comigo? Com ele? Porque eu sou muito orgulhosa. Agora, como é que eu tô? Hoje, Um Lugar ao Sol.